Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aos comentários da lição da Escola Sabatina. A semana passada começámos um trimestre acerca da preparação para o tempo do fim, em que falámos sobre o grande conflito que começou por ser cósmico e depois transportou-se para a nossa Terra. E hoje nós vamos falar acerca de um dos mais importantes livros proféticos da Sagrada Escritura, que é justamente o livro de Daniel. E tal e qual como vai acontecer ao longo deste trimestre, também temos aqui o pastor Paulo Cordeiro, Olá pastor, viva, que nos vai ajudar a perceber alguns aspectos, alguns tópicos, acerca do livro de Daniel, que nos permite entender justamente a grande importância e relevância que este livro tem no estudo do tempo do fim. Pastor, pode começar com uma oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de podermos estudar, meditar, refletir sobre a tua Santa Palavra. Agradecemos pela revelação que tu nos fazes chegar a nós e pelo poder que a mesma contém. Obrigado porque, se não fosse esta revelação, nós andaríamos completamente cegos, sem compreender o grande conflito no qual nós estamos e sem compreender quais são os planos que tu tens para nós. Agradecemos, Senhor, e pedimos que neste estudo o teu Espírito nos possa dirigir a mim e ao irmão Filipe Reis. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quando tratámos de um assunto como a preparação para o tempo do fim, se não abordássemos o livro de Daniel, isto seria um corpo sem duas pernas, sem qualquer coisa do género, não é? Pelo menos sem uma perna, porque a outra perna é o apocalipse. Que falaremos na próxima semana, justamente, não é? Portanto, estamos a falar de algo totalmente crucial para assuntos escatológicos, não é? Bom, eu sou um pouco suspeito em falar de Daniel, porque, para mim, é o livro que mais me fascina. Não quer dizer que eu não tenha um fascínio pelo livro do apocalipse também, mas se eu tivesse que escolher entre um e o outro, eu preferia Daniel. Claro, isto é uma forma de falar, porque é evidente que os dois são necessários, os dois se completam um ao outro, mas eu, pessoalmente, claro, todos nós temos uma certa inclinação, eu, para mim, eu sinto um fascínio absoluto pelo livro de Daniel. Antes de entrarmos em alguns detalhes de certos capítulos do livro de Daniel, eu gostaria apenas de apresentar um primeiro vislumbre, um primeiro panorama, digamos assim, de todo o livro, que poderíamos resumir num esquema quiástico. Para quem não conhece muito bem esta expressão, o que é um esquema quiástico de interpretação e leitura das escrituras? O nome quiástico vem de um nome de uma letra do alfabeto grego, que é o Ki. E o Ki não é exatamente, rigorosamente igual, mas é parecido com o nosso X. Imaginem um X maiúsculo, ok? Portanto, em que nós temos, portanto, esta forma, o Ki, volta a dizer, é uma letra do alfabeto grego, não é exatamente, tem ali umas curvinhas nas extremidades, quer de um lado, quer do outro, mas uma estrutura quiástica é uma estrutura em que, se nós pegarmos nas duas pontinhas do X de cima e nas duas pontinhas de baixo, poderemos dizer, por exemplo, que as duas de cima é AB, e depois, em baixo, nós temos BA, ou B'A', por exemplo. Então, há uma conexão entre a primeira parte, ou seja, o A e o A', e o B e o B'. Ou seja, por exemplo, é uma estrutura, podemos dizer de outra forma, uma estrutura simétrica, o que é a simetria? Eu recordo-me quando eu era aluno na escola preparatória, uma vez a professora ter nos dito para nós, numa folha branca de desenho, pormos ali várias cores, e depois dobrávamos a folha exatamente ao meio, espalhávamos bem as tintas e depois abríamos, e víamos uma... Imagem simétrica. Uma imagem simétrica. Pois bem, o que é a simetria? Reparem aqui, eu tenho aqui o eixo de simetria, que é, por exemplo, aqui onde o livro se dobra, pois bem, o que está aqui corresponde ao que está aqui, o que está aqui corresponde ao que está aqui, o que está aqui, isto é uma estrutura quiástica. Há, portanto, uma simetria por inversão paralela. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, no livro de Daniel nós podemos perceber também isso, e resumindo muito rapidamente, o livro começa com o povo de Deus conquistado por uma nação estranha, depois continua para o capítulo 2, em que Nabucodonosor sonha com quatro reinos, entraremos no detalhe mais à frente, e depois no capítulo 3 temos os amigos de Daniel que são provados, são perseguidos e finalmente são libertados. Depois, Nabucodonosor é humilhado por Deus, mas arrepende-se, que é um ponto importante que falaremos. E depois nós como que começamos a voltar para trás nestes paralelos. Temos um outro rei que é Belchazar, que é humilhado, mas é destruído, o seu reino é conquistado. Da mesma forma como os amigos foram provados, perseguidos e libertados, Daniel também é provado, perseguido e libertado, justamente no capítulo 6. Nabucodonosor tinha sonhado com quatro reinos, e no 7, Daniel vai sonhar com quatro reinos. E depois, se o livro começou com o povo conquistado, vai terminar com a libertação final do povo de Deus. E aqui no meio, nós temos história real, literal, e temos tipologia simbólica daquilo que irá acontecer exatamente à frente. Ainda antes de abordarmos logo o primeiro capítulo, Daniel, eu gostaria de mencionar o seguinte aspecto. Daniel sabia, porque ele era judeu, isto é algo profundamente fundamental na cultura judaica, eles eram um povo escolhido, um povo escolhido por Deus para um propósito específico e determinado pelo próprio Deus. Isto não lhes dava a exclusividade que eles tanto reclamavam para alguns aspectos, mas eram um povo escolhido por Deus, algo que vem desde o templo de Abraão. Certamente que Abraão foi escolhido por Deus e Deus lhe prometeu que, através dele e da sua descendência, todas as noções da Terra seriam justamente abençoadas. Claro que a maior bênção seria a vinda do Messias dentro daquela linhagem. Mas, estamos a falar de um povo escolhido por Deus, para um propósito específico, preparado, e este povo está num cativeiro. Parece que há aqui uma irreconciliação qualquer. Como é que alguém tão escolhido, tão destinado para um fim específico, se encontra numa situação destas? Realmente isso é, eu diria, quase, aparentemente, um grande absurdo. Mas, se nós tomarmos em consideração aquilo que nós encontramos, por exemplo, em Deuteronómio, no capítulo 28, nós vemos que, claramente, aí Deus, antes de introduzir o seu povo, o povo de Israel, na Terra Prometida, em Canaã, referiu claramente, e nós temos essas bênçãos referidas na primeira parte do capítulo 28 de Deuteronómio, as bênçãos que aquele povo receberia numa condição. E qual era a condição? A condição da obediência. Mas, logo a seguir, veio uma lista de maldições que seriam a consequência da desobediência. E, numa dessas maldições, é que eles seriam levados em cativeiro. E foi o que aconteceu. Não foi por isso que deixaram de ser o povo de Deus. Sim. E esta é uma primeira lição para nós, que, por vezes, entre o povo de Deus, podemos encontrar coisas que nos assustam e que nos deixam tão preocupados, e algumas legitimamente preocupados. Mas, ainda assim, a bênção de Deus estava com este povo. Eu faço-te uma pergunta, Filipe. Quando o filho pródigo saiu de casa do pai, por iniciativa dele, e andou lá, e desbanjou o dinheiro todo, e, depois, finalmente, viu-se na miséria, andou entre os porcos, em todo esse momento em que ele esteve fora do lar, deixou de ser filho? Claro. E, quando ele regressou, foi logo recebido? Claro. Ele sentia, uma coisa é nós, aquilo que nós sentimos, outra coisa é a realidade. Ele sentiu que não merecia ser recebido pelo seu pai como filho. Ele faz apenas um apelo. O pai recebe-me como um servo, como um criado. Mas o pai, quer dizer, nem sequer lhe passou isso pela mente. Ele recebeu como ele era, filho. Agora, levanta-se aqui uma questão que também nos ajuda a perceber muitas coisas que acontecem hoje em dia. Porque alguns poderão pensar. Bom, na verdade, Israel era, foi o povo de Deus, era a nação escolhida para o propósito que nós conhecemos, mas desviou-se tanto e apostatou tanto, o que é uma realidade indesmentível, que não podemos negar isso. Fez coisas tão horríveis como queimar os filhos, como desenhar ídolos nas paredes do templo e fazer orações lá dentro. Então, Deus não mais poderia cumprir com o seu propósito naquele povo. Mas nós vemos que existem personagens como Daniel e outros que, demonstrando-se fiéis, Deus não podendo usar toda a nação como gostaria, ainda assim usou aqueles que, dentro da nação, se predispuseram a ser esses fiéis, correto? Corretíssimo. Esse é um ponto extremamente importante, Filipe. Extremamente importante. Porque, enquanto Deus pôde ver que dentro do seu povo, neste caso, do povo de Judá, já não era o povo de Israel na sua totalidade, as 12 tribos, porque tinha havido uma cisão após o reinado de Salomão, só recordar este elemento histórico. Portanto, sensivelmente, segundo os historiadores, no ano 931 a.C., no 930, pois bem, quando Salomão morreu, pois bem, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. O chamado Reino do Norte, que escolheu para a capital a cidade de Samaria, e o Reino do Sul, que escolheu ou manteve a sua capital na cidade de Jerusalém. Pois bem, o Reino do Norte teve uma caminhada vertiginosa para a apostasia. E foi, finalmente, destruído pelo Império Assírio, no ano 722 a.C. Depois de 722 a.C., só ficou um remanescente da antiga nação unificada de Israel. E esse remanescente era constituído por duas tribos e meia. A tribo de Judá, que era a principal, a tribo de Benjamim, que vai subsistir conectada à tribo de Judá por muito tempo. Aliás, Paulo não diz que é da tribo de Benjamim. Ele é judeu, ele assume-se como judeu, mas é da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim ficou conectada com Judá. E depois havia, podemos dizer, metade da tribo de Levi, porque a outra parte de Levi estava com o Reino do Norte, e, portanto, quando o Reino do Norte foi destruído, eles foram também. Portanto, duas tribos e meia. Quando se dá o exílio em Babilónia, estamos a falar já de um remanescente do antigo Israel unificado. Mas mesmo deste remanescente, que era a nação apenas de Judá, com a tribo de Benjamim, pois bem, Deus não vai utilizar todo este remanescente, vai utilizar um remanescente do remanescente. E esse remanescente do remanescente é Daniel e os seus três companheiros. Ou seja, eles vão fazer em Babilónia aquilo que toda a nação deveria fazer. E aqui, para mim, está uma lição importante. Enquanto Deus tiver um remanescente dentro do seu povo, que professa o seu nome, enquanto Deus tiver esse remanescente, Deus não acaba por completo com esse povo, em benefício desse remanescente. Eu dou outro exemplo bíblico. Quando Deus vem revelar a Abrão aquilo que estava para fazer, nomeadamente o seu plano de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, ele disse assim, Porventura, não é ideal revelar isto ao meu servo? Abrão, e isto entende-se por uma razão muito simples, é que em Amós 3, 7, diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. E em Génesis, no capítulo 20 e no versículo 7, nós lemos o próprio Deus a referir-se a Abrão como sendo um profeta. Então, por essa razão é que em Génesis 18, o Senhor diz, Ocultarei a Abrão que estou para fazer. Então ele vai falar com o Abrão e vai dizer, Olha, eu vou destruir. E Abrão fica muito indignado e diz, Oh Senhor, tu vais destruir aquelas cidades se houver lá 50 justos? E o Senhor diz, Não, se houver 50 justos eu não vou destruir. Então, o Senhor, e se houver 45? E o Senhor diz, Não, também não vou destruir. Oh Senhor, por favor, deixa-me só fazer-te mais uma pergunta. E se houver 40? Não, não irei destruir. Abrão começa-se a sentir incomodado e diz, Oh Senhor, não desperta a tua ira, deixa-me ainda perguntar, E se houver 30? E o Senhor diz, Não, se houver 30 não. E depois ele, mais uma vez, tenta outro número e fala em 20. E o Senhor diz, Não. E finalmente, ele fala em 10. E o Senhor diz, Não, se houver 10, eu não destruo. Que lição é que isto nos ensina? Deus não destruiria aquelas cidades que, contudo, eram cidades terrivelmente ímpias, onde abundava, por exemplo, a violência e a homossexualidade? E como é que nós sabemos? Porque quando aqueles dois anjos, na forma humana, vieram à casa de Ló, o que é que os homens de Sodoma quiseram fazer com eles? Abusar sexualmente deles. Portanto, a homossexualidade era algo terrivelmente... Prevalecente. Prevalecente. Depois havia violências, queriam arrombar a porta, etc. Portanto, claramente. Mas havia também prosperidade. Sodoma era uma cidade grandemente próspera. E eu creio, à luz das palavras de Jesus, de que assim como foi nos dias de Ló, encontramos essas palavras em Lucas 17, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do filho do homem, nós também teremos estas três componentes na sociedade mundial do tempo do fim. A violência, a homossexualidade e a prosperidade material. Mas isto para dizer o quê? Que o Senhor diz, eu não destruiria a cidade, por mais ímpia que ela fosse, se houver dez ímpios, dez justos, perdão, dez justos. O que é que isto nos ensina? Que Deus, por amor dos justos, não destruiria aquelas cidades. Também, por amor dos fiéis remanescentes, que sempre existiram ao longo da história entre o seu povo, Deus muitas vezes propôs o povo inteiro por amor daqueles remanescentes. E eu agora pergunto, Filipe, será que Deus tem uma outra forma de agir agora no tempo do fim? Será que Ele não vai preservar este povo remanescente, pelo menos que professa ser o remanescente de Deus, por amor dos verdadeiros remanescentes que existem cá dentro? Eu acredito que sim. Ainda que a maior parte desse povo não se predisponha a ser usado por Deus, Deus olhará para aqueles e usará esses mesmos, nem que tenha que fazer como no Monte Carmelo, que era um contra o 850, não é? Bom, tendo esta panorâmica, esta perspectiva das circunstâncias e do contexto em que Daniel estava ali no Império Babilónico, como cativeiro, nós começámos com as primeiras histórias do livro, nos primeiros capítulos, que fazem as delícias das crianças, é verdade, mas que acima de tudo devem fazer as delícias do conhecimento bíblico ou profético também dos adultos. E portanto, e o primeiro capítulo de Daniel, que não nos apresenta apenas uma história de alguém que tinha dificuldade em encontrar a comida que queria, não é apenas esse o caso, mas é muito mais para além disso nos seus princípios morais, na sua fidelidade e na sua firmeza dentro daquilo que eram esses princípios e essas crenças. Então nós temos ali quatro jovens, porventura no final da sua adolescência, longe do seu contexto, longe das suas famílias, certamente, porque não sabemos ao certo quem terá ido para lá, sabemos que estes foram, entre muitos outros que foram, em que se encontram numa casa que era totalmente estranha àquilo que eles estavam habituados, com práticas e costumes totalmente estranhos, alguns deles atrozes para aquilo que eram os seus princípios, e eles ficam como uma árvore rija no meio de uma tempestade. Isto é inspirador, sob um ponto de vista daquilo que deve ser o comportamento do crente no fim dos tempos, quando há ameaças por todo o lado no contexto onde ele está inserido. Filipe, sabes, eu quando comecei a estudar o livro de Daniela, olhava para Daniela, para o livro de Daniela, lia as suas histórias e, obviamente, eu na minha mente projetava-me para o tempo em que Daniela viveu. Quando eu hoje olho, leio Daniela, estudo Daniela, eu, sem deixar de compreender aquilo que se passou no passado, eu olho, sobretudo, para o tempo presente e o tempo futuro. Ou seja, o que se passou em Daniel, nos tempos históricos de Daniel, num tempo histórico literal, é uma imagem perfeita daquilo que acontecerá no mundo no tempo do fim. E, repara, o que é que Babilónia tentou fazer com estes jovens? Aparentemente, tentou aculturá-los. Eu diria, antes de lá chegar, que eu vou chegar aí também, eu diria que tento, repara bem, nem todos os que foram levados cativos de Judá foram para o palácio Nabucodonosor. O que é que isto denota? Que a Daniel e aos seus três companheiros, o que é que nós podemos, que o rei fez-lhes uma grande honra. E, portanto, eles deveriam, eles, Daniel e os seus três companheiros, Ananias, Misael, Azarias, eles deveriam sentir-se muito honrados. Mas, é que o rei lhes confere a honra, e aqui eu ponho umas aspas, de dizer, ok, não, eu não os vou tratar como refugiados, vou usar uma palavra mais moderna. Não, eu vou tratar com toda a dignidade real. Eles vão comer à minha mesa e do meu cardápio. Bom, repara, quando alguém nos faz uma benesse, nós, normalmente, nós tendemos a dizer, uau, a agradecer, a corresponder àquilo que depois a pessoa possa pedir de nós. Pois bem, isto foi uma grande tentação para aqueles jovens, porque ao serem desta forma considerados, era como se Nabucodonosor estivesse a dizer, ok, eu estou-vos a dar todos estes favores, mas com uma condição, vocês têm que colaborar comigo. E agora aqui entra o processo de aculturação. Ou seja, Nabucodonosor e Babilónia queriam aculturar aqueles jovens, queriam formatar a mente deles para eles encaixarem no modo babilónico, esquecerem o seu paradigma, que vinha do seu povo, e sobretudo da sua religião, e agora encaixarem-se totalmente no seu modo. Sabe, Filipe, quando eu leio isto, eu vejo aquilo que Babilónia atualmente está a fazer, que é um processo exatamente igual de tentar aculturar, de tentar formatar a mente das pessoas para que todos pensem em uma só voz e estejam dentro daqueles moldes de Babilónia. Não fora. Tem que ser naqueles moldes. Aqui nós aprendemos uma grande lição com a fidelidade destes jovens, e o versículo 8 do capítulo 1 é essencial quando diz que resolveu Daniel firmemente. Ou seja, foi uma tomada de decisão, nós daqui não abdicamos. E o que é que eles não abdicaram? Podes continuar. Pois, aí é que está. Porquê? Porque quando nós chegamos a um sítio qualquer que nos é estranho, em princípio não é problema comer o que eles comem lá, ou fazer o que eles fazem lá, desde que isso não implique a violação de princípios que nós temos. Mas neste caso, claramente violado. Era isso que acontecia ali. Esse é que era o problema. E, portanto, no capítulo 1 de Daniel, quando eles são confrontados com aquela situação, que pode ser uma situação de tipo, porque eles certamente seriam confrontados com situações... Imagino eu, por exemplo, Babilónia poderia ter serviços e cerimónias e práticas ao sábado, por exemplo, e muitas outras coisas, não é? Sem dúvida. Mas é interessante, e já veremos daqui a pouco a sequência do 1 até ao 3, que no capítulo 1 a questão aqui é uma questão... A questão prática é a questão da alimentação. Que eles estavam a dar alimentos que, de acordo com os princípios de estilo de vida, que depois se refletem em questões morais, eles não o poderiam fazer. E ao não o fazer, é interessante verificar, logo no capítulo 1, há aqui um perigo de vida. Porque o capataz que estava por conta deles, ah, mas o rei não vai gostar e nós vamos ter problemas e eu vou ter problemas e vocês certamente também vão ter problemas. É interessante verificar que quando o povo de Deus se mantém firme nos seus princípios, surgem problemas. Portanto, não precisamos ficar demasiado preocupados se houver confrontação, porque isso é anormal o que acontece. E esses problemas existem partindo, eu diria, de boas intenções. Repara, o cozinheiro-chefe, que tu referiste como sendo o capataz, pronto, porque para além do cozinheiro-chefe havia também lá o chefe dos eunucos, portanto, havia dois líderes. Eles estão preocupados, aparentemente, com o bem-estar daqueles jovens. Portanto, se o rei determinou que eles deveriam comer do manjar do rei, quem eram eles? Para ir contra a palavra do rei. Quer dizer, o rei disse... Agora, então, estes jovens estão a ser tão altamente beneficiados. Estão a receber um tratamento de VIP. Sendo que VIP, para quem não possa saber, é a very important person, ou seja, pessoa muito importante. Tratamento de classe. E agora, estão a recusar esse tratamento de classe? Quer dizer, então, como é que vai ficar a saúde deles? Hoje continuamos a ver que muitas pessoas, quando, por exemplo, alguém faz uma opção por seguir um regime vegetariano, então, e como é que vais sobreviver? Pensam que essa pessoa vai morrer, que vai ficar doente, que vai ficar mirrado. Olhem para mim, há 27 anos, há mais de 27 anos que sou vegetariano, ainda não estou mirrado. Portanto, ali... Mas, isto para dizer o quê? Nós também temos que compreender a forma de pensar dos outros. E o que eu acho interessante aqui na atitude de Daniel e dos seus três companheiros, é que eles não são... Não há aqui um mínimo de falta de respeito para com estes seus superiores. Portanto, eles respeitam, eles têm uma linguagem certamente simples, educada, cordial, gentil, eles fazem um pedido. E, mais, Daniel vai ao ponto de aceitar que ele os ponha à prova durante 10 dias. É como se Daniel dissesse, olha, não tem problema nenhum, se ao fim dos 10 dias tu vires que nós não estamos bem, então aí nós... 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 nós comemos do... do... do menu do rei. Mas ele sabia muito bem que ao fim dos 10 dias ele ia estar... ia estar bem. E como é que ele sabia isso? Pela fé. E é aqui que entra também a questão da fé. Nós temos que aceitar este... este... este regime com uma questão de fé. Sabemos que é o regime ideal que Deus deu no início à humanidade. E Daniel sabia isso muito bem. Então ele opta por este regime e como consequência desta opção sábia que ele faz as consequências não se fizeram esperar e neste caso consequências altamente positivas. Uma coisa que nós verificámos aqui e que o pastor já teve oportunidade de destacar é que no meio disto tudo eles foram inflexíveis no princípio. Exatamente. Ou seja, a obstinação não é uma coisa boa. Ou seja, quando nós somos obstinados na nossa posição perante evidências de que não é melhor não é uma coisa boa. Mas a intransigência e a inflexibilidade num princípio que Deus deu é uma norma de conduta que nós vemos isso em Daniel 1, 2 e 3. Logo. Eu diria, eu vou dar esta imagem, nós devemos ser inflexíveis como o aço. Se há metal rijo que não cede mesmo é o aço. Nós deveríamos ser interiormente em questão de fidelidade aos princípios inflexíveis como o aço. Mas por fora na nossa aproximação às pessoas nós devemos ser de veludo. Fiquem com esta imagem. uma imagem de algo que dentro de si a estrutura que está por trás é aço. Não verga. Mas por fora é tudo veludo. É assim que nós devemos ser interiormente inflexíveis como o aço. Não, quer dizer, quando está em causa capitular num princípio quer dizer, isso é inegocial. A ponto final nem sequer se discute. Aliás, em Daniel 3 quando os três companheiros de Daniel são chamados à presença do rei eles dizem Oh rei, não vamos discutir contigo. Eles nem entram em discussão. Porque sabiam perfeitamente que não valia a pena não iam ganhar nada com essa discussão. Eles só marcam posição. E a posição que eles marcaram foi de definir qual é o seu princípio no qual eles não cedem. Mas na forma como eles falaram com o rei na forma como Daniel falou com o chefe dos eunucos com o cozinheiro cortesia docilidade e eu creio eu digo eu leio isto eu sinto uma inveja uma santa inveja interior porque eu por vezes sinto que ainda não atingi esta esta perfeição que é por um lado ser totalmente inflexível na questão dos princípios normalmente eu tendo para isso mas muitas vezes na aparência na forma exterior enfim saem às vezes as minhas garras do velho homem não é? Mas com a ajuda de Deus e Deus me tem ajudado muito e quero continuar a pedir que Deus me ajude eu quero que estas qualidades exteriores da docilidade da amabilidade se manifestem também em mim. Portanto esta combinação é perfeitamente possível ela foi possível em Daniel ela foi possível nos teus três companheiros ela é possível em cada um de nós sermos fiéis firmes não ceder mas na forma no contacto com os outros sermos dóceis afáveis misericordiosos O capítulo 1 deixa perfeitamente claro logo ao princípio quais eram as bases os fundamentos do comportamento destes jovens mas também deixa outra coisa muito clara é a resposta de Deus a essa fidelidade porque quando eles se colocam eles mesmo debaixo do critério e da qualificação que os babilónios lhes podiam fazer não vocês daqui a dez dias vão nos avaliar e vejam passados dez dias o senhor os abençoou que eles chegaram à conclusão que eles estavam melhor do que os outros que estavam ali portanto compensa ser fiel sem dúvida compensa compensa obedecer e ficar fiel no princípio ainda que a maioria olhe para nós com olhos de crítica mas neste caso vale o princípio bíblico de provar e ver que o senhor é bom eu tenho notado ao longo da minha vida e particularmente do meu ministério que às vezes há pessoas que ficam muito afetadas quando há outras pessoas que os criticam deixem-me dizer-vos claramente amigos e para aqueles que estão a acompanhar-nos se há qualidade que nós como povo de Deus temos que com a ajuda de Deus claro porque sem ele nada conseguimos fazer como o próprio senhor Jesus disse se há qualidade se há característica que nós devemos ter é que nós devemos ser capazes de ser insensíveis às críticas que nos fazem ou seja não é insensível no sentido claro que nós não vamos também dizer olha regozismo porque fui criticado aliás há um texto no sermão da montanha que é o texto de Mateus 5 eu lembro uma vez de estar a falar com uma irmã ela dizia ai pastor eu ainda não consigo entender isso como é que eu me posso regozijar quando me maltratam quando usam de maldicência para comigo como é que eu me posso regozijar mas reparem que não é isso que Jesus disse lá no sermão da montanha sabem que durante algum tempo eu também interpretei incorretamente esse texto o texto diz assim bem-aventurados Mateus 5 a partir do versículo 10 até ao versículo 12 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porquê? porque deles é o reino dos céus e agora nos versículos 11 e 12 diz assim bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem o que é uma injúria é alguém dizer mal de nós mas dizer de uma forma que fera é como se fosse ali um canivete uma coisa pontiaguda que entra por ali adentro isso é injúria é terrível mas Jesus disse bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo e disserem todo o mal contra vós como é que nós podemos regozijar-nos por isto? ele diz regozijai-vos e exultai mas atenção nós não devemos regozijar e exultar porque mentem e usam de injúria contra nós não é isso que Jesus disse Jesus disse regozijai-vos e exultai porque porque é quê? porque é grande o vosso galardão dos céus eu regozijo-me não da crítica não da maldicência não da injúria não da mentira eu regozijo-me por ter a certeza que sou um candidato ao rei dos céus essa é que é a base do meu regozijo se nós nos regozijássemos por ser maltratados então seríamos como se diz na linguagem psicológica seríamos sádicos seríamos masoquistas não é sádico é masoquista seríamos masoquista que é masoquista é aquilo por definição é aquilo que tem prazer em sofrer não, não nós como cristãos não temos prazer em sofrer este regozijo de que Jesus falou é o regozijo que nós sentimos interiormente por termos a certeza que um dia estaremos no reino dos céus e certamente que essa foi a experiência até por antecipação destes jovens que estavam ali na Babilónia que não ficaram nada preocupados com o que estava a acontecer sabiam qual era o princípio qual era a norma de conduta e era aquela norma de conduta que haveria de premiar e fundamentar todo o seu comportamento e eu acredito que naturalmente eles ficaram conhecidos por isto como é evidente conhecidos e reconhecidos e então fazemos aqui um salto para o fenomenal capítulo 2 que provavelmente é dos mais fascinantes de toda a Sagrada Escritura em que temos temos novamente os quatro mas principalmente um que era Daniel e mais uma vez eles ficam com um grave problema porque o rei para resumir para não estar a ler o capítulo todo o rei tem ali um sonho e havia um problema porque era preciso dar uma interpretação como ninguém conseguia fazer isso mesmo o rei decide punir aqueles que supostamente deveriam dar essa mesma interpretação e ao contrário do que nós pensamos porque às vezes na correria da leitura a nossa primeira conclusão é mas Daniel sabia a interpretação e foi dar ao rei normalmente é isto que dizemos mas isto não é verdade o próprio Daniel reconheceu que ele não sabia a interpretação e que ele não conseguia e portanto eu acho que isto é um princípio muito bom de humildade de reconhecimento da nossa fraqueza da nossa incapacidade diante de assuntos que nos transcendem e que são muito maiores do que nós como saber o que é que Deus quis dizer na cabeça no sonho e no sono de um homem e o que é que Daniel vai fazer Daniel vai vai convocar uma reunião de oração é o que ele vai fazer Daniel chama os seus amigos e vai convocar uma reunião de oração para que Deus venha e para que Deus lhe responda isto é certamente um princípio muito bom de fidelidade que já vimos antes e agora consciência da fraqueza mas ao mesmo tempo de dependência de Deus para resolver as coisas que nós não conseguimos sem dúvida sem dúvida ó Felipe se me permites eu vou dar assim uma visão à luz do grande conflito de Daniel 1 e 2 quando Daniel e os seus companheiros chegam à corte de Babilónia e são confrontados com aquela situação de reparem a tentação era já que o rei foi tão misericordioso para convosco vos dá tanta honra vocês agora têm que fazer aquilo que ele pede mas eles sentiram que não era algo que era inegociável portanto não iriam negociar nos princípios divinos ok quando eles tomaram firmemente aquela decisão eu faço agora uma pergunta como é que tu achas que Satanás se sentiu? ele deve ter tremido da cabeça aos pés ele deve ter sentido uau eu vou ter problemas com estes quatro eles vão fazer estragos no reino de Babilónia então quando em Daniel 2 nós temos que Deus dá a conhecer aquele rei um sonho porque dá-nos a entender na explicação que Daniel depois vai dar do sonho ao rei que o rei foi para a cama e ele estava a pensar na sua mente o que é que seria o futuro ele estava a cogitar nos seus pensamentos como é que seria o futuro e isto é a prova que Deus leu os nossos pensamentos ele leu o que Nabucodosor estava a pensar e como Deus leu o que ria na mente Nabucodosor disse assim ah é tu queres saber o que é o futuro então eu vou-te dar a resposta e então dá o sonho porque naquele sonho vem encapsulado a história do futuro por muitos séculos até aos dias de hoje exatamente agora porque é que o senhor propositadamente fez com que ele se esqueceu do seu sonho porque eu acredito que ele se esqueceu porque o senhor interviu para que ele se esquecesse porque se ele não se tivesse esquecido o que é que iria acontecer ele ia revelar o seu sonho àqueles àqueles funcionários públicos que tinha lá na corte chamados caldeus caldeus que eram mágicos e etc eles iriam inventar uma interpretação e portanto o propósito de Deus cairia totalmente por terra então o que é que ele vai dizer ele vai exigir que eles lhe deem a revelação do próprio sonho e depois a sua interpretação diz oh rei diz-nos o que é que tu sonhaste e nós daremos a interpretação e aqui nós podemos achar estranha a reação de Nabucodosora em obrigar e dizer oh eu já disse vocês não me derem a conhecer o sonho as vossas casas serão destruídas etc sabem porquê que isto não é um exagero da parte Nabucodosora porque aqueles indivíduos clamavam ter dons que o comum dos mortais não tem eles clamavam estar em contato com os deuses então se estão em contato com os deuses e não há segredo para os deuses e se os deuses revelam tudo a vós pelo menos era o que eles diziam então vocês devem saber tudo pois bem o que é que isto ou seja o que é que Deus fez aqui com este esquecimento do sonho Deus provou perante aquele monarca que afinal aqueles seus conselheiros políticos, espirituais valiam zero ou seja no capítulo 1 nós temos uma prova sobre o povo de Deus e é superada no capítulo 2 temos uma prova sobre os ímpios que não é superada e agora Satanás ao ver que a sua religião porque a verdadeira religião de todos aqueles indivíduos era a religião satânica ao ver que a sua religião foi digamos posta à nu e que o rei agora tomou consciência que não valia de nada Satanás diz assim ok eu perdi mas ele agora tenta ter um ganho e qual é o ganho? já que aqueles quatro não vão dar problemas eu vou aproveitar já agora que ele descobriu que a religião de Babilão não vale nada mas os outros quatro vão ser mortos ou seja Satanás quer que aqueles quatro sejam mortos e por isso é que o rei faz o decreto para que não apenas sejam mortos os sábios que tinham estado na presença dele mas ele vai também colocar à morte aqueles quatro Daniel e os seus companheiros que não tinham estado na presença dele quer dizer isto é irracional mas quem é que está por detrás da mente na pecunzor? Satanás queria ver aqueles quatro mortos aliás eu atrevo-me a dizer sem ter dúvidas nenhumas era o maior objetivo de Satanás não era destruir aqueles que eram os seus sérios é destruir os quatro só que digamos para parecer que a coisa era equitativa viam todos no saco mas ele queria destruir aqueles quatro porque ele sabia que aqueles quatro iam fazer estragos e fizeram fizeram para ele na perspectiva de Lúcifer eu acho que aqui podemos introduzir algo diante desse problema que era os caldeus e os quatro hebreus estavam ameaçados de morte basicamente era isso nós não vemos os caldeus a recorrer aos deuses deles não vemos isso na história mas vemos que Daniel e os seus amigos pediram algum tempo e eles pediram tempo apenas e só para orarem sobre o assunto para Deus lhes dar uma resposta e porquê? porque eles sabiam eles conheciam os salmos certamente e eu tenho aqui dois versículos dos salmos referente a Deus que torna o Deus dos hebreus diferente do Deus dos caldeus que diz assim salmos 147 5 grande é o nosso senhor e de grande poder e o seu entendimento é infinito e depois 139 4 diz não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo ao senhor tudo conheces ou seja eles sabiam isso os quatro hebreus isto foi o que fez a diferença para a atitude deles para com os comparado com a atitude dos caldeus porque os caldeus ficaram desesperados ficaram a pensar ou fugimos ou então somos destruídos mas Daniel não teve desespero nenhum não teve aflição nenhuma não estamos ameaçados de morte já tivemos problemas atrás por causa da comida agora temos outro diferente vamos fazer a mesma coisa vamos fazer o que Deus manda então recorreram ao senhor e imediatamente Deus vem para se manifestar através deles e manifestou de uma forma extraordinária porque o mesmo sonho que Deus tinha dado a Neuconuzor agora o dá a Daniel e não apenas lhe dá conhecer o sonho que tinha dado ao rei dália conhecer a interpretação agora o que é interessante isto é aqui assunto da lição de segunda-feira é a humildade de Daniel quando ele se apresenta pessoalmente diante do rei ele não chama atenção para si mesmo algo que na semana passada nós vimos que é o problema de Satanás e o problema de todos aqueles que seguem Satanás gostam de chamar atenção para eles próprios Daniel diz olha rei mas Daniel até vai fazer uma coisa ele vai tentar desculpar os outros sábios de Babilónia nós podemos ler Daniel 2 27 e 28 respondeu Daniel na presença do rei dizendo o segredo que o rei requer nem sábios nem astrólogos nem magos nem adivinhos está a desculpar os outros o podem declarar ao rei mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios ou seja ele estava a ser uma testemunha ainda antes de dizer ao rei aquilo que o rei queria saber ele faz uma pregação evangelística diante do rei a dizer quem era o verdadeiro Deus ele pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias ou seja a introdução que Daniel faz leva Nabucodonosor a pensar aquilo que o pastor disse há pouco ah então eu estou com uma dúvida e não somos deuses da Babilónia que vão responder é o Deus dos hebreus que me vai responder a esta dúvida bom nós claramente nos apercebemos que estes jovens apesar da sua idade jovem já agora o termo que é usado no hebreu é o termo yeled que é o mesmo termo que é usado para José quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e sabemos que José tinha 17 anos o que é que isto nos dá como indicação que estes jovens se não tinham 17 anos andavam ali à volta dos 17 anos ou seja eram jovens no fim da sua adolescência início da sua juventude mas apesar de serem jovens havia já convicções muito fortes na mente deles eles sabiam eles conheciam por relacionamento pessoal o Deus a quem serviam isto é uma outra lição valiosíssima para nós os jovens podem ter já convicções firmes fortes é uma coisa que às vezes me indigna um pouco mesmo dentro da nossa igreja é que achamos que quando nós fazemos reuniões para jovens temos que usar linguagem muito simples quase linguagem de crianças eu acho que isso é estar a desprestigiar indiretamente os jovens como que admitindo que eles não têm capacidade intelectual para captar eles têm eu até diria mais têm mais do que alguns adultos e sobretudo pessoas já idosas que já a coisa já não está a funcionar a carburar muito bem portanto estes jovens eram jovens no final da adolescência não só eles percebiam perfeitamente como eles tinham um relacionamento tão firme com Deus que eles não tinham dúvida nenhuma a quem recorrer nenhuma esse é um princípio exposto ao longo de toda a Bíblia porque Samuel era uma criança Jeremias tinha 13 anos Josias que idade tinha quando começou a ser rei? 8 anos a própria Igreja Adventista foi fundada por um casal recém-casado de jovens ali e muitos outros ela é no ar de que idade tinha quando recebeu a primeira vez a 17 anos a maior parte eram todos jovens portanto jovem não é um obstáculo é uma qualificação para estar pronto para essa Igreja XII lembra-te do teu Criador quando? nos dias da tua mocidade com certeza e portanto ali estava a materialização de todas essas promessas que Deus faz aos jovens e na verdade o próprio Nabucodonosor quando ouve a explicação que lhe é dada ele fica assombrado bom isto entrar dentro da minha cabeça saber o que eu sonhei durante a noite eu não contei nada a ninguém isto tem que ser um Deus que eu não estou habituado a isto nem podia contar porque ele nem se lembrava com certeza mas eu acho que ele ficou admirado logo quando ouviu o relato objetivo do sonho porque reconheceu que era aquele sonho exatamente ainda antes de Daniel começar a interpretar o sonho ainda antes aliás eu até acho que Nabucodonosor fica totalmente receptivo à interpretação que Daniel lhe vai dar precisamente porque reconhece que Daniel foi capaz de fazer aquilo que ele tinha exigido os sábios dele e que não tinham conseguido dizem-me qual é o sonho que eu tive e quando tiveres dito o sonho que eu tive então eu e saberei que vós estareis habilitados a dar a interpretação nenhum deles foi capaz Daniel foi então quando Daniel acaba de dizer o sonho que tu tiveste e ele ali faz uma descrição objetiva sonhaste isto 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 quando ele chega ao fim da descrição Nabucodonosor deve estar com o queixo pendurado como que uau mas foi isso mesmo que eu sonhei então se Daniel acertou em cheio no sonho que eu tive então ele está mais do que habilitado a dar o quê? a dar a interpretação e hoje o povo de Deus pode fazer algo semelhante que é o quê? Nabucodonosor estava a pedir uma aparente impossibilidade à razão humana e hoje a razão humana a previsão do futuro é uma impossibilidade total mas nós hoje temos esta capacidade que Daniel teve que é recorrer a um Deus que conhece o passado conhece o presente conhece o futuro e podemos ver que a profecia que é enunciada no capítulo 2 de Daniel através do sonho de Nabucodonosor percorre um espaço de tempo que vai 25, 26 séculos à frente do tempo de Daniel de Nabucodonosor e este é um bom argumento para nós validarmos e comprovarmos a veracidade e a fidelidade do Deus da Bíblia quando com 26 séculos de antecedência o Deus da Bíblia não Daniel não confundir Daniel foi o canal o canal, o veículo foi o veículo foi a ferramenta quando o Deus da Bíblia consegue enunciar rigorosamente os impérios que dominariam o mundo politicamente militarmente etc durante os 25 26 séculos que se seguiram a ter dado este sonho esta é estará de acordo um bom este é um bom argumento que nós podemos usar para algum cético para algum descrente para mostrar que a Bíblia e o Deus da Bíblia não é um livro e não é um autor igual a qualquer outro que nós temos olha Filipe eu uma vez ouvi um pastor já há muitos anos atrás dizer que a melhor ferramenta em termos de conhecimento bíblico para conseguir influenciar a mente de uma pessoa cética são as profecias porque quando nós conseguimos explicar que acontecimentos históricos que para nós hoje são históricos foram relatados antes de acontecer quer dizer isto é qualquer coisa como dizem os ingleses mind-boggling ou seja alguém que seja honesto intelectualmente não consegue dar uma explicação lógica e racional a isto como é que um ser humano que vive no sexto século antes de Cristo consegue prever consegue prever acontecimentos que se estendem por 2.500 2.600 anos quer dizer isto é logicamente isto é um mistério total ora para o crente este mistério se explica facilmente não é Daniel não é Daniel Daniel foi apenas como disseste muito bem o recetáculo portanto qual é a grande inteligência que está por trás a inteligência de um Deus e quando nós apresentamos estes factos pois bem eu acredito que há ateus que há agnósticos que mantêm uma qualidade muito importante que é a honestidade intelectual e eu acredito todo o ateu todo o agnóstico porque há uma uma ligeira diferença entre o ateu o ateu é aquele que é militante aquele que nega militantemente a existência de Deus o agnóstico tem dúvidas pode existir mas eu não acredito é exatamente até pode existir ou seja não nega como faz o ateu a existência de Deus mas tem dúvidas pronto mas se ele for honesto intelectualmente perante estes factos não há como não há como negar qualquer historiador comprovará que foi mesmo assim depois de Daniel 2 aparece a fascinante história de Daniel 3 que prova está tudo interligado completamente e vamos fazer um resumo à frente para ligar uma coisa à outra nós temos a fascinantíssima história de Daniel 3 que desta vez os personagens principais são Sadraque mas há aqui a Bé de Nego e Daniel está ausente desta história não sabemos onde é que ele estaria por uma razão qualquer sabemos que está ausente agora qual a razão mas também podemos inferir algo isso é uma estrapolação mas eu creio que é uma estrapolação correta se Daniel estivesse presente agiria como os três companheiros dele agiram o capítulo 1 prova exatamente isso mesmo claro agora este é um capítulo profundamente tipológico não é para quem não conhece este termo o que é tipologia bíblica a tipologia é nós pegarmos em acontecimentos ou até em personagens do passado e vermos por exemplo que um determinado acontecimento do passado pode perfeitamente projetar-se no tempo para outro período da história nomeadamente para o tempo do fim por exemplo muito rapidamente aquela história que nós encontramos e todas as crianças nas escolas sabatinas infantis aprendem até os meus filhos gostam muito dessa história a história de Davi de Golias 1ª de Samuel 17 é uma história que é real ou seja não pômos minimamente em causa a total total repito historicidade daquele relato aquilo aconteceu portanto Davi era real os seus irmãos eram reais o campo de batalha era real os filisteus eram reais Golias era real tudo isso é real isso não está minimamente em causa mas podemos extrair dessa história real algo tipológico e ver por exemplo em Jessé um tipo de Deus o pai assim como Jessé enviou o seu filho Davi ao encontro dos seus irmãos o pai do céu enviou o seu filho Jesus Cristo ao encontro dos seus filhos porque no livro de Hebreus o apóstolo Paulo nos diz que ele não se importa de se chamar nosso irmão e agora ele vem ao campo de batalha Jesus Cristo vem ao campo de batalha ao campo de batalha do grande conflito que é a terra e agora o que é que nós encontramos nesse campo de batalha encontramos duas forças essas duas forças que na semana passada nós falámos que é uma é a semente da mulher outra é a semente da serpente não é que a serpente tenha descendência literal mas ideológica de princípio ou seja quem são os filhos do diabo segundo a vida os que seguem os seus caminhos os que seguem os seus caminhos aqueles que na sua mente portanto se deixam manipular pelo seu senhor da mesma forma os filhos de Deus são aqueles que se deixam orientar pelo senhor não manipular porque Deus nunca manipula ninguém Deus só age na mente de alguém com o consentimento da pessoa ao passo que Satanás é manipulador aliás é a sua principal arma é a manipulação Deus nunca foi nem é manipulador Deus só faz algo em mim quando eu deixo quando eu digo senhor tu podes fazer então o senhor diz pronto aí tenho luz verde então posso agir ok há uma grande diferença na forma destes senhores atuarem na mente Satanás por isso é que Jesus até disse ele é ladrão ele arromba a porta entra por ali o senhor bate a porta ou seja ele só entra quando nós abrimos ele respeita a nossa decisão Satanás não rebenta tudo parte com tudo é manipulador é impõe-se pela força e nós podemos ver isto por exemplo na história todos aqueles que têm esta tendência de se impor aos outros de querer obrigar os outros a pensar como eles pensam sabemos logo qual é o espírito que está por detrás agora o espírito está por detrás ou que deve estar aliás está por trás de um filho de uma filha de Deus é um espírito dar total liberdade aos outros ok bom mas voltando ao assunto que estamos a falar portanto estava eu a dizer que nesse campo de batalha onde Davi é levado ele encontra agora duas forças os filhos de Deus para um lado e o inimigo e o inimigo do outro mas entre os filhos de Deus havia um problema eles estavam todos com medo e quem deveria ser o líder dentre os filhos de Deus que deveria ir à guerra com Golias deveria ser Saúl mas Saúl nos é dito no capítulo estamos a falar de acontecimentos escritos no capítulo 17 1º de Samuel mas no capítulo 16 anterior nos diz que o Espírito Santo se tinha retirado de Saúl então como é que ele estava em termos de força moral, anímica, espiritual zero como é que aquele homem tinha forças para lutar contra o inimigo não tinha Saúl é tipo de quem? é tipo de Adão a quem o Senhor deu a realeza todo o domínio toda a autoridade mas ele por ter pecado perdeu perdeu e agora é necessário que venha um segundo Adão quem é o segundo Adão? é Davi agora Davi vem e Davi é um tipo de Cristo vai lutar contra o gigante vai afrontá-lo e vai derrotá-lo no seu campo de batalha mas é interessante dá-lhe a pedrada a pedra bate-lhe na testa ele cai ao chão e quando cai ao chão a pedra até se encrustou mais na testa mas ele ainda não está morto quando Jesus morre na cruz Satanás levou uma pedrada mas não ficou morto continua vivo o que é que foi necessário para que o Golias morresse? Davi foi lá cortar a cabeça do Golias tirou-lhe a própria espada dele e cortou-lhe a cabeça o que é que isso significa? que Cristo tomará o próprio mal a própria espada de Satanás o mal que ele produziu é com esse mal que o irá destruir e quando é que Satanás será destruído? no final do milénio ou seja, nesta história de 1ª de Samuel 17 temos uma tipologia muito bem do plano da redenção dentro desse princípio tipológico é curioso eu estava a pensar que em Génesis 3.15 diz que a semente da mulher referindo-se ao Messias iria ferir na cabeça o inimigo de Deus e foi isso que Davi fez e foi isso que Davi fez a Golias curiosamente o que Davi fez a Golias é um tipo do que Cristo iria fazer a ser capaz com certeza dentro desta tipologia toda nós temos a história de Daniel 3 exatamente e a história real literal que aconteceu mesmo lida à volta de adoração é isso mesmo e portanto nós temos três jovens do povo de Deus que juntamente com toda a população são confrontados com um decreto com uma lei do Estado que obriga a adoração a uma figura que representa o chefe do Estado como eles se recusam a adorar essa mesma figura que representa o chefe do Estado eles são ameaçados de morte no caso concreto lançados para o meio do fogo é engraçado que o Estado lhes concede uma segunda oportunidade portanto o Estado concede-lhes uma segunda oportunidade e tal e qual como vimos no capítulo 1 eles mantêm-se inflexíveis e intransigentes no princípio é o talasso exato de maneira em que o Estado exerce a sua força sobre os cidadãos que lá estavam por acaso até eram estrangeiros não eram daquela nação e lança-os para dentro do castigo e depois dentro do castigo aparece a libertação aparece a solução em que aparece literalmente a pessoa de Jesus que os liberta e acontece algo de curioso que dentro desse fogo a única coisa que é consumida são as cordas que os amarravam que era a única coisa de Babilónia tudo o que era deles permanece como estava ora esta história literal que aconteceu mesmo e que mais uma vez espantou Nabucodonosor conforme ele tinha sido espantado já duas vezes anteriormente é tipológica de algo que vai acontecer no fim nomeadamente e baseado no capítulo 13 do livro de Apocalipse em que da mesma forma temos um povo de Deus que tem os seus princípios e por uma questão de adoração é obrigado a adorar um sinal uma marca que no caso de Daniel 13 era uma estátua mas no caso do fim dos tempos vai ser um falso dia de adoração é obrigado a respeitar isso sob pena de morte mas um falso dia de adoração mas a linguagem do livro do Apocalipse é uma imagem a imagem da besta correto então nós temos em Daniel 13 uma imagem e todos são requeridos por um decreto do Estado a adorar lá está há uma imposição aqui legal portanto eu há bocadinho disse que Satanás força obriga obriga portanto vemos claramente que o Espírito que está por trás deste decreto é o Espírito de Satanás com certeza portanto não é o Espírito de Cristo aliás o Espírito de Cristo o que é que nos diz em 2 Coríntios 3.17 a liberdade onde está o Espírito do Senhor aí há o que? aí há a liberdade portanto por este Espírito nós podemos ver quem é que é de Deus quem é que é de Satanás então este decreto mencionado em Daniel 3 claramente é um decreto motivado por Satanás no Espírito de Satanás e obriga as pessoas a adorar aquela imagem em Apocalipse 13 temos também um poder a querer impor uma imagem só que agora não é uma imagem literal é uma imagem simbólica que todos no mundo inteiro reparem Babilónia na altura dominava o mundo inteiro por isso é que nós por exemplo em Daniel no capítulo 3 no versículo 7 lemos o seguinte portanto quando todos os povos todos os povos ouvirem o som da trombeta do pífaro da harpa da sítara do saltério de toda a sorte de música se prostraram os povos nações e homens de todas as línguas isto era universal como é que vai ser a imposição da imagem da besta do tempo do fim universal igualmente e o que é que nós podemos então retirar como lição para nós hoje é que da mesma forma reparem o contexto aí reparem historicamente estamos a muitos séculos de diferença um acontecimento do outro no entanto o esquema é exatamente o mesmo os ingredientes que estão aqui neste cenário são exatamente os mesmos é as palavras de Salomão em Eclesiastes 1, 7 a 9 não há nada de novo debaixo do sol apenas mudam os personagens os personagens os princípios são os mesmos rigorosamente os mesmos por isso é que este texto nós não o podemos ler só de um ponto com umas lentes de história isto é história e é profecia é história e profecia ou seja isto que aconteceu aqui vai acontecer rigorosamente com os mesmos ingredientes a forma pode ser um bocadinho diferente mas os ingredientes são rigorosamente os mesmos e sobretudo o exemplo destes três companhias de Daniel é um exemplo para nós que perante a ameaça perante a pressão qual deve ser a nossa atitude ficar de pé ficar de pé nós temos aqui nos nossos apontamentos temos aproximadamente 20 tipos e depois o antítipo que se concretiza no livro de Apocalipse sendo que tipo é o símbolo antítipo é depois a materialização sobre outra forma e na ausência de tempo para estar aqui em cada detalhe por baixo do vídeo na descrição nós vamos colocar o resumo que temos em que poderemos ver exatamente esse tipo e o respectivo antítipo mas mencionamos apenas um ou dois a título de exemplo nós temos uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou em Apocalipse 13 nós temos uma imagem que a besta faz e que obriga justamente essa mesma adoração há uma sentença para quem não cumprir todos os povos se prostraram e no fim dos tempos todas as nações adorarão a besta e por aí fora e entre essas nações está aqui um outro tipo muito interessante certamente naquela multidão que se inclinou diante da estátua estavam alguns judeus que tinham sido trazidos também cativos de Judá para a Babilónia e porquê que eles não se distinguiram porque foram na onda da multidão ou seja seguiram naquele movimento ecuménico digamos assim foi uma reunião ecuménica Daniel 3 é o relato de uma reunião ecuménica aliás dá aqui um outro pormenor que eu queria chamar a atenção se era uma reunião ecuménica e os três companheiros de Daniel sabiam perfeitamente para aquilo que iam porque é que eles foram apareceram lá isso é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes a mim mesmo e eu penso que a resposta correta a esta pergunta é esta embora os três companheiros de Daniel Ananias, Misélias e Arias soubessem perfeitamente bem para aquilo que iam eles podiam dizer assim então mas nós vamos para lá para aquele local para adorar a imagem nós não vamos adorar então se não vamos adorar para que é que lá vamos? o que é que os nossos irmãos vão dizer se nos virem lá? exatamente então reparem o que é que eles fizeram? eles para não mostrarem que eram desrespeitosos para com o rei para com as autoridades eles foram até onde a sua consciência os permitia ir eles apresentaram-se lá no local podiam ter ficado em casa então eles já sabiam para aquilo que iam porque é que eles foram lá não, não eles foram apresentaram-se lá e se não se tivessem apresentado lá que testemunha que eles teriam dado? não teriam dado então que lição é que isto tem para nós? nós devemos sentir-nos na liberdade de ir até onde a nossa consciência nos permite ir agora quando chega o momento em que somos confrontados com exigências que vão contra os nossos princípios aí, ops, stop para ali até porque a convocatória do rei para estar naquele lugar não violava princípio nenhum podiam estar presentes agora a convocatória para se ajoelhar em diante da estátua aí já era uma coisa diferente e mudou uma última tipologia que eu queria destacar e que depois podemos todos ver mais em detalhe os pontos todos é que no fim da história até o próprio Nabucodonosor diz bendito seja o Deus Sadrach, Mezach e Abednego até ele reconhece e no fim da história quando finalmente aparecer o libertador também vai haver um cántico chamado o cántico de Moisés para dar honras a esse mesmo libertador que surge ou seja como dizia o sábio Salomão o que aconteceu lá atrás acontecerá agora com outros personagens mas isto acima de todas as coisas permite-nos estar prontos porque se virmos o que é que aconteceu lá atrás e percebermos e copiarmos o comportamento daqueles que venceram nos preparámos para vencer também no tempo em que estamos sem dúvida e outros detalhes que eu queria estamos mesmo na reta final mencionar aqui é o seguinte reparem Deus estava a trabalhar também no coração Nabucodonosor não nos esqueçamos que Deus quer salvar a todos Deus quer salvar aqueles que já fazem profissão de fé nele obviamente mas também quer salvar a todos porque Jesus morreu para todos todos são filhos dele pela criação faço aqui uma distinção todos somos criaturas de Deus não filhos de Deus porque a Bíblia usou a expressão filhos de Deus para aqueles que aceitaram Cristo como seu salvador pessoal e se deixam guiar pelo seu espírito João 1.12 e Romanos 8.14 no entanto o Senhor ama a todos e quer salvar a todos e Deus estava a trabalhar para a salvação deste homem e finalmente pela graça de Deus e depois de tantas cacetadas que este homem teve que levar na cabeça devido ao seu orgulho à sua obstinação à sua resistência este homem acaba por se converter ao que vemos em Daniel 4 essa é uma boa introdução para Daniel 4 e para avançarmos para Daniel 4 eu faço apenas um resumo conjunto e coletivo de Daniel 1 a 3 em Daniel 1 nós temos um ponto que é a reforma do estilo de vida reforma da saúde e outras situações paralelas e relacionadas em Daniel 2 nós temos a revelação que Deus faz a seu povo para abençoar todas as nações em Daniel 3 nós temos uma severa prova temos uma perseguição religiosa e temos também uma libertação quando aparece a pessoa de Jesus ou seja nós temos aqui um resumo do comportamento do estilo de vida que Deus propõe ao seu povo qual é? reformar a sua saúde para por sua vez estar pronto para receber a revelação divina que por sua vez prepara para quando vier a prova superar e estar de pé quando Jesus aparecer Filipe se me permites eu vou dizer que eu tenho a certeza que aquilo que basta dizer é verdade porque na minha própria experiência quando eu tomei a decisão há mais de 27 anos atrás de tomar adotar como meu estilo alimentar o regime vegetariano foi a partir daí e só a partir daí que eu comecei a compreender a palavra de Deus como nunca tinha compreendido ou seja o Senhor me abençoou também com uma com uma compreensão com uma revelação fenomenal sobretudo das profecias bíblicas e portanto a sequência é sempre a mesma nós fazemos uma opção essa opção é queremos ser fiéis a Deus como resultado o Senhor nos abençoa grandemente mas com essa bênção depois vem a prova também mas na prova o Senhor finalmente nos vem libertar como libertou aqueles três companhias de Daniel da Fornalha Ardente portanto nós devemos acreditar que esta história é tipológica como disseste realmente se nós formos fiéis a Deus fizemos a nossa parte nós adotarmos o regime porque reparem com um regime que não é correto a nossa mente está a dúbia mas quando nós adotamos o regime correto a nossa mente fica clara ao ficar clara nós compreendemos a profundidade da revelação ao compreendermos a profundidade da revelação nós podemos ser usados por Deus como Daniel e os seus três companheiros foram em Babilónia em Babilónia e eu acredito que para nós hoje eu não me preocupo tanto com o estado da igreja em geral porque Deus pode pegar num remanescente do remanescente e fazer reparem só com quatro jovens olhem aquilo que Deus fez em Babilónia então Deus hoje pode pegar também quatro pessoas portanto eu não estou preocupado com o estado da igreja em geral eu estou preocupado com o meu estado em primeiro lugar essa é a minha principal preocupação porque eu sei se eu estiver bem Deus vai me poder usar agora qualquer coisa que possa sair de mim ou que eu possa fazer eu tenho que ter sempre plena consciência como Daniel teve que a honra toda a glória é para Deus e assim o nosso eu fica lá quietinho no lugar em que ele deve estar bem pequenininho lançado por terra porque nós como dizia o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4 nós temos este tesouro em vasos de barro nós somos esses vasos esses vasos de barro mas dentro destes vasos de barro que somos nós há algo há um tesouro fabuloso e esse tesouro fabuloso é o conhecimento que a revelação nos dá há pouco na introdução que fez ao capítulo 4 de Daniel nós quase que poderíamos resumir que Deus olha para Nabucodonosor e isto é um pensamento humano este mas quase que Deus pensa o que não vai a bem tem que ir a mal exato porque Nabucodonosor diante de todas estas evidências ele estava todas estas provas rotante foi preciso algo tremendamente drástico exato que foi ele perder o seu juízo exato perder a sua razão e durante sete anos e durante sete anos o que é um período interessante atenção que estes sete anos aqui são sete anos literais literais ao contrário de outros anos proféticos que aparecem também no livro Daniel da mesma maneira como em Daniel eram dez dias literais que era o mínimo que lhes pediram e agora os sete anos que é é interessante no texto só um pormenor Filipe quando em Daniel no capítulo 10 nós lemos no versículo 2 naqueles dias eu Daniel peranteia durante três semanas no texto hebraico diz assim três semanas de dias e a pergunta é então mas porquê que é necessário dizer três semanas de dias porque antes no capítulo 9 fala também de semanas setenta semanas só que essas não eram setenta semanas de dias e agora aqui como que para fazer o contraste ok nós acabamos de falar de semanas que não eram semanas de dias mas agora estas são semanas de dias o texto hebraico dá aqui este este pormenor que nos ajuda e também em Daniel 4 claramente aqueles sete anos são sete anos literais não proféticos até depois para facilitar a comparação eu estou a dizer isto porque as testemunhas usam Daniel 4 aqueles sete anos de Daniel 4 e consideram aquilo como sendo um período profético que iria terminar em 1914 enfim esse período de três semanas de dias até facilita depois a comparação com os 21 dias que o príncipe da Pérsia lutou contra Miguel que era para fazermos a junção das duas coisas mas voltando ao capítulo 4 de Apocalipse e avançando um bocadinho mais na história porque já percebemos o que é que Nabucodonosor já tinha tido tempo suficiente para aprender o que é interessante porque Deus não fica farto de tentar salvar as pessoas Nabucodonosor foi relutante foi relutante já tinha provas suficientes mas ainda assim Deus foi tentar mais uma vez quando finalmente Nabucodonosor recupera o seu são juízo ele dá um testemunho tremendo acerca daquilo que Deus fez na vida dele é verdade e nós encontramos essas palavras mesmo no final do capítulo 4 quando ele diz estas palavras e aliás eu vou ler estas palavras depois vou ler aquilo que ele não a descreveu portanto diz assim Daniel 4 a partir do versículo 34 mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor aqui claramente este texto é escrito por ele não é não é por Daniel levantei os olhos ao céu tornou-me a vir o entendimento e eu bendiço o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração todos os moradores da terra são por ele reputados em nada ele sabia isto por experiência própria agora também não era só um conhecimento intelectual era conhecimento na pele porque ele sentiu isso na pele naqueles sete anos em que esteve louco e segundo a sua vontade ela opera com a exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe possa dizer que fazes tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor ou seja, Deus até o restabeceu nas suas funções de monarca de Babilónia buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes foi o restabecido no meu reino e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza agora pois eu Nabucodonosor louvo, exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba não está a falar dele próprio pastor, que grande contraste com o discurso anterior de Nabucodonosor esta é a grande Babilónia que eu construí que eu fiz e agora a dar bênçãos a Deus eu não evito fazer uma pergunta que alguns até consideram meio provocatória até Nabucodonosor era o chefe da Babilónia era o rei da Babilónia e nós hoje temos uma Babilónia enorme que é uma confusão religiosa, cultural social essencialmente religiosa não é? mas depois tem as suas ramificações em todos os ramos da sociedade como Babilónia no passado como no passado ou seja, de acordo com o capítulo 4 de Daniel há esperança até para quem lidera a Babilónia hoje claro que há Deus pode salvar toda a gente até quem está à frente da Babilónia eu uma vez fiz uma afirmação de uma igreja que qualquer Papa por exemplo que é o líder da atual Babilónia pode salvar e houve um irmão que ficou muito ofendido eu disse não irmão à luz daquilo que aconteceu com Nabucodonosor nós devemos pelo menos admitir essa hipótese quer dizer nós não sabemos o juiz é reservado para Deus uma coisa nós sabemos Nabucodonosor salvou-se e o texto aqui de Ellen White não deixa margem para dúvidas em Perfetas e Reis isto vem na lição da 4ª 11 de Abril diz assim outrora ou seja, é passado orgulhoso rei tinha-se tornado um humilde filho de Deus o governante tirânico e opressor tornara-se num rei sábio e cheio de compaixão aquele que tinha desafiado o Deus do céu e blasfomado dele que era o caso Nabucodonosor reconhecia agora o poder do Altíssimo e procurou fervorosamente promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súbditos sob a repreensão daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam de aprender que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade reconheceu Jeová como Deus vive dizendo por isso eu Nabucodonosor louvo, honro e dou glórias ao rei do céu tudo o que ele faz está certo são justos seus caminhos sim ele pode humilhar os orgulhosos Ellen White garante-nos aliás o texto bíblico já nos deixava antever isso mesmo mas ela garante que Nabucodonosor se salvou então se o chefe máximo de Babilónia do passado se salvou porquê que um chefe máximo de Babilónia hoje não se pode salvar? faço até uma pergunta para a nossa reflexão de acordo com... agora uma coisa é certa desculpa interromper a interromper de fluido uma coisa é certa o chefe de Babilónia hoje só se pode salvar na condição de seguir o mesmo percurso de humilhação que Nabucodonosor não há outro caminho tendo em conta tudo o que nós já falámos hoje nestes comentários a esta lição e tendo em conta todas estas histórias podemos refletir seriamente que há muito judeu que dobra os joelhos diante de uma estátua mas há muito Babilónico que pode ser um sério candidato ao reino dos céus portanto Deus não faz a exceção de pessoas nem escolhe pessoas para a salvação em função da sua crença religiosa tocaste num ponto essencial Helena White no final do capítulo 12 do livro Eventos Finais ela diz que haverá uma grande transferência ou seja muitos dentro da igreja sairão mas os seus lugares serão ocupados por pessoas que entrarão dentro da igreja e repara nós aqui em Daniel 3 vimos muitos muitos do povo de Deus abdicarem estavam lá no meio daquela multidão e curvando-se diante da estátua e atenção a razão pela qual os três companheiros de Daniel não quiseram inclinar-se diante da estátua não foi só por um respeito pelo segundo mandamento foi se não há dúvidas o segundo mandamento diz não te encurvarás a imagem de escultura isso seguramente estava na mente deles mas não foi só esse o motivo pelo qual eles não se inclinaram é que eles sabiam qual era o sonho que Deus tinha dado ao rei e nesse sonho esse sonho dessa estátua que era uma estátua heterogênea era a visão da história que Deus tinha dado que havia a cabeça era Babilónia mas depois iriam seguir outros reinos da Babilónia quando Nabucodonosor manda fazer uma estátua toda em ouro qual era a mensagem que ele queria fazer passar não, 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 não Babilónia não vai ser destruída destruída não vai passar a outros pobres não Babilónia vai durar do princípio ao fim da história ou seja Deus diz isto mas eu digo isto mas eu digo isto exatamente esse é sempre o espírito de Babilónia o espírito do anticristo é ir contra por exemplo é anticristo é contra Cristo então reparem os três companheiros de Daniel não se inclinaram diante daquela estátua porque se o fizessem estavam a aceitar a visão da história de Nabucodonosor não a visão da história de Deus isso eles não queriam fazer portanto isto é uma lição para nós também nós devemos inclinar-nos perante a visão da história que Deus dá não aquela que nós queremos construir à nossa maneira ó pastor depois de tudo isto que nós dissemos quase que se dispensam comentários sobre o capítulo 6 porque vai repetir a fidelidade a firmeza do princípio o caráter moral elevado que Daniel tinha mas há algo diferente que não podemos deixar de destacar é que no capítulo 6 já não estamos no tempo da Babilónia e como não estamos no tempo da Babilónia e Daniel continua com o mesmo comportamento que tinha no tempo da Babilónia nós podemos perceber que os servos de Deus não estão sujeitos às circunstâncias os seus princípios morais que regem e regulam o seu comportamento mantêm e são transversais a todas as circunstâncias neste tempo com outro domínio imperial por alguma razão Daniel continuou a ser escolhido como ministro como assistente como ajudante do monarca que estava ali ou seja ele era reconhecido por essas mesmas qualidades que ele tinha e às vezes nós podemos pensar que há certas circunstâncias que nos permitem fraquejar ou ser um bocadinho mais transigente porque alguém está a ver porque alguém vai comentar nós não vemos esse comportamento em Daniel ele continuou sempre da mesma maneira independentemente de quem era o império quem era o monarca fosse quem fosse e recolhia por isso aliás Ellen White diz que o general o capítulo 6 de Daniel é no tempo do rei Dario mas ele foi sucedido pelo general Ciro que tinha sido o conquistador de Babilónia no ano 539 e a irmã White é muito clara ao dizer que Ciro assistiu muito atentamente esta prova de Daniel no capítulo 6 e isso impressionou o seu coração para alguma facilidade que ele depois concedeu aos judeus posteriormente ou seja Daniel estava a fazer aquilo que no Novo Testamento a Igreja de Deus é aconselhada a fazer ou seja ser um espetáculo para o mundo ou seja o mundo olhava para Daniel no caso Ciro mas certamente todos os outros ali à volta e viam que ele era diferente e o admiravam porque ele era diferente Filipe o comportamento o exemplo de Daniel para mim fascina-me completamente ver que este homem não é um homem que se deixa guiar pelas circunstâncias é um homem cuja atitude com os comportamentos se mantém sempre iguaizinhos sempre íntegros e eu estou convencido que aquilo que foi relatado no final do capítulo 5 quando Daniel descreve aquela escritura na parede isso vai chegar ao conhecimento do futuro monarca então se este homem que estava a trabalhar para o Império de Babilónia prevê a queda de Babilónia eu tenho que eu tenho que recuperar este homem esta é uma é uma leitura minha muito pessoal mas eu acredito que este conhecimento chegou aos ouvidos seguramente do novo monarca e por isso Daniel foi aproveitado Babilónia caiu completamente mas Daniel permaneceu para terminar nós podemos ver que a fidelidade a Deus compensa compensou no tempo de Daniel e compensa agora Babilónia vai cair mas os Daniels de hoje vão se manter Israel vai se manter o IGL tipológico vai se manter para um estudo mais aprofundado do livro Daniel poderemos recomendar este livro de Marvin Maxwell que é uma nova era segundo as profecias de Daniel portanto a nova era não se vai instalar segundo a vontade de qualquer homem vai se instalar conforme aquilo que Deus disse e será sem dúvida nenhuma um bom recurso para estudar versículo a versículo ponto a ponto o livro de Daniel pastor muito obrigado por mais esta vez voltamos na próxima semana se os quiser e talvez possamos terminar com uma última oração muito obrigado querido pai pela tua revelação que tu nos ajudes senhor a sermos os Daniels dos dias de hoje que nós senhor pela tua graça e pelo teu poder possamos manifestar uma total e incondicional fidelidade a ti e aos teus princípios ajuda-nos senhor para que através da nossa fidelidade tu nos possas usar da mesma forma e com o mesmo poder que usaste a Daniel para que nós possamos ser testemunhas junto da Babilónia na qual nós vivemos hoje também nós vivemos hoje numa Babilónia não literal mas uma Babilónia simbólica espiritual ajuda-nos senhor a ser esse remanescente fiel como Daniel e os seus três companheiros foram para que assim possamos ser canais nas tuas mãos para impactar inclusivamente o próprio rei de Babilónia tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém voltamos na próxima semana até mais para que nós vivemos abenço a Céline A CIDADE NO BRASIL